Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Frostpunk e eu não lembro bem como eu terminei o episódio passado mas eu acho que eu aumentei muito meu consumo de carvão né deixa eu até ver aqui na economia eita rapaz eu preciso melhorar muito a minha eficiência de remover carvão aí tá bom aqui do jeito que tá não eu não sei se eu tenho estrutura para isso os meus engenheiros estão parados fazer o seguinte eu vou tirar engenheiros daqui vou fazer mais uma estação são duas é uma estação de bombeamento para duas de coleta né é a não ser que eu e melhore essa aqui mas não adianta eles vão coletar sempre no mesmo reit né esses daqui eu tenho algumas missões para serem feitas deixa eu ver aqui que eu posso entregar para os cara é os prisioneiros lá estão pedindo 20 de aço 55 engenheiro e 25 de assistência eu vou mandar esse aqui eu vou mandar e 8 unidades de madeira eles mandam madeira e troca recurso por madeira 50 unidades de madeira caramba mas aí vai comer todo meu aço deixa eu ver os outros aqui esse aqui manda comida né vou melhorar aqui e esse aqui sobrou 19 dias não dá para fazer mais nada ainda bem que eu tinha alguns alguns núcleos de vapor guardado e eu acho que meu carvão não vai dar e e caramba e tá vindo aí uma é uma tempestade aí vai diminuir a temperatura eu tô quase finalizando essa com essa conquista não nessa essa missão caramba eu tô e eu ver tá tá vindo bastante comida ok beleza vai chegar a comida agora estão construindo aqui acho que é o pub e aqui acho que é a arena né é beleza no pub e arena como é que tá a temperatura aqui dentro a arena construída esperança sobe temperatura lá ah tá não tá em horário de trabalho mas vai cair para menos 50 e eu tô preocupado com isso 96 refeições disponíveis alimente todos os famintos vamos gente come aí pô tem seis famintos por quê eles estão indo comer beleza bom então eu vou precisar de mais carvão e eu vou precisar de mais carvão eu vou ver aqui se eu consigo construir e mais um bombeador de carvão 15 de madeira e caramba agora ficou bem grande a área de ação do caramba peraí deixa eu até ver isso aqui o louco ficou muito grande dobrou né dobrou de tamanho e a mais um bombeador de carvão eu tô precisando de mais gente né agora que eu percebi eu tô tô com o cara eu preciso mandar o recurso para esses caras lá eu ver aqui maluco aqui eu troco por madeira ah tá o deles é na comunicação né e a benevolência tá baixa deixa eu ver as outras benevolência que eu não vi a baixa também essa aqui eu nem tenho quero comunicação com vocês e aí chegaram com uma de não é chegou lá no lugar onde tem as coisas o monumento da ignorância e mano sobrou só um negocinho ali no chão ali aqueles que conseguiram fugir o fizeram há muito tempo e não foi isso aqui é isso aqui é um outro cenário não é não fazemos ideia do que lhes ocorreu além de algumas crianças evacuadas que encontraram abrigo em nova londres o inter home se tornou um monumento à ignorância e arrogância humana a sua destruição e sua destruição é destruição né está sendo terminada pela natureza a grande tempestade cobrou as ruínas com neve e gelo apenas o padrão regular dos montes e depressões nos lembram que esse sal sudário branco cobre o trabalho de mãos humanas liberei mais dois lugares minas de carvão e autômato destruído minas de carvão minas de carvão o automato destruído e minas de carvão se eu for para cá e eu vou vir para cá já que libera alguma coisa aqui depois e aí eu não preciso trazer esse cara que tá aqui tá parado né esse cara aqui tá parado ah não ele tá chegando ainda na cidade tá vamos esperar ele chegar na cidade acelera o povo tá ficando doente e vai ficar mais doente ainda se eu não tomar cuidado aí chegou com comida e aço ok eu fiz mais um bombeador de carvão mas eu não tenho gente para trabalhar onde é que tá meu pessoal mas peraí engenheiro, engenheiro, cozinha mão de obra a mina de carvão ali tá pegando também 10 engenheiro ali tem 20 aqui pegando aço é realmente eu não tenho mão de obra não esse aqui consegue pegar dos dois lugares vamos colocar aqui esse povo e você vai lá para baixo lá mano se aparecer mais coisas você já tá ali na contenção já batedores enviados batedores enviados ok vamos acelerar ou fornecer mais recursos eu não tenho material para fornecer para eles se tivesse estaria disponível ah não esse aqui ó não dá mais alimento ele vai voltar madeira né os famintos foram alimentados muito bom beleza obrigado abre o pub eu preciso colocar alguém aqui para trabalhar deixa eu tirar um da cozinha ou dois dá para deixar só dois na cozinha eu posso esperar três de mão de obra aqui aí dá para deixar só dois na cozinha dois da conta de cozinhar para todo mundo estamos sem carvão estamos sem carvão e o pior de tudo não é isso o pior é que vai cair a temperatura mais 10 graus agora acelerar olha aí congelou tudo socorro eu vou dar uma aumentada nos turnos de produção aqui é 24 horas né é aqui ó uma aumentada aqui aqui e aqui e aqui pegamento chegou em fontes termais benevolência está baixa ainda então não adianta nada acelera aí volta a produzir carvão aí mano que o bagulho está louco é isso é urgente precisamos de sua ajuda imediata um geyser entrou em erupção danificando as colheitas e ferindo tanto as nossas equipes quanto as suas as vítimas de queimaduras precisam de tratamento avançado para sobreviver mas não temos a tecnologia adequada e nos perguntamos se deveríamos tê-la antes da sua chegada nunca precisamos disso e rapaz deu ruim precisamos lhe enviar as vítimas para que sejam tratados embora seja uma manobra perigosa devido a gravidade dos seus ferimentos e a distância esperamos sua resposta é não tenho recurso para construir enfermaria não mostra quanto eu preciso 10 doentes graves serão enviados o fontes termais ficará satisfeito ok então manda esses caras aí que eu tenho espaço aqui para tratar desses malucos vai tá gelado tá gelado tá gelado melhora 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 tem gente trabalhando aqui abrigo para criança tá ligado aqui tá ameno e aqui deve tá ah tá congelado meu deus pior que frio mesmo assim eles vão ai mano vou ter que tirar esses caras daqui de dentro pelo menos até esquentar 10 graus vou ter que tirar esses malucos aqui que eu posso puxar mais uma lei monshine monshine é cachaça né só tem efeito positivo sai umas brigas né mas ok vamos lá deixa eu zerar aqui colocar mais gente para trabalhar aqui eu preciso construir mais um posto de coleta eu preciso de um mais carvão recursos posto de coleta aqui põe a rua para chegar até lá põe mais gente para trabalhar aí pega carvão aí gente o negócio tá feio pesquisa tá paradíssima nunca é bom já pesquisei já pesquisei calefato e a eficiência não não pesquisei não queimadores avançados não posso pesquisar porque eu preciso de ah tá 33% menos carvão beleza vamos lá vamos começar a melhorar a eficiência desses negócios aí explorar o que que tem aqui nós exploramos o casco rangente do automato era uma máquina para usos gerais provavelmente usada por Interhome em campo para ajudar nas construções deve ter sido abandonada após sofrer danos irreparáveis o núcleo de vapor foi removido mas ainda podemos coletar um pouco de aço da máquina obrigado 23 bom abriu mais dois lugares pacientes morrediças pra lá o que mais que mais que mais acelera né madeira carvão tá subindo tô fazendo a pesquisa do carvão eu tenho engenheiro disponível 0 de engenheiro vou tirar 3 engenheiro daqui tirar os engenheiros que estão nos postos de coleta 0 0 eu preciso pegar carvão mano não posso ficar vacilando assim põe o engenheiro pra trabalhar aqui sobrou mais nenhum posto médico tira os engenheiros daqui passa pra cá ainda bom só remanejando população o lobby lá tá ok o resto tá tudo ok eu tô fazendo a pesquisa vai melhorar agora a eficiência da minha pesquisa será que termina tempo gente pra cá 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 3 pessoas e a eficiência da queima do negócio consegui diminuir 33% quer dizer melhorar a eficiência 33% certo e aqui se eu fizer essa aqui com mais 30 de aço eu melhoro mais 33% de novo caramba é muito bom isso aí só que eu não tenho mais ninguém pegando aço né e acho que pra PT aço eu tenho que pedir aqui esses cara leva aço aço é só na construção mesmo não tem jeito é só pegando aqui aço não tem jeito vamos lá vamos acelerar eles estão no turno de descanso eu vou esperar esquentar pra pegar aço uma rota segura para fontes sermais pode ser construída estamos sabendo que as vítimas de queimadura chegaram no seu assentamento após uma longa e exaustiva jornada estamos horrorizados a saber que metade delas morreu a caminho e que a outra metade se encontra em estado crítico ajude-as imediatamente ou também morrerão estabelecer uma conexão rápida e segura entre nossos assentamentos ajudaria a prevenir é... ajudaria a prevenir tragédias como esta no futuro as pessoas podem desconfiar da tecnologia mas podemos ver suas utilidades nós oferecemos remessas regulares de alimento a cada dia a cada dois dias se você construir uma rota segura entre nós ah... morreu cinco pessoas no caminho é... podia ter acontecido isso o único jeito de evitar isso era ter construído a enfermaria lá né mas eu não tinha recursos pra isso morreu cinco negros e pior que eles estão aqui na cidade né morto e agora? eu tenho que construir um cemitério uma rota para fontes sermais construa estação de transporte melhorada construa rota segura melhoria de entreposto mano do céu tem um monte de coisa para construir onde é que eu construo a rota melhorada? tecnologia... ai... vinte de aço e eu tenho dezesseis beleza eu tenho que esperar aquecer não tem jeito para mandar os caras para lá de novo é... agora meu carvão está dando uma segurada aí problema que eu estou com gente demais aqui com carvão demais aqui na verdade eita de novo mano enquanto a rota segura estabelecida nós precisamos reduzir o risco de uma próxima erupção seus engenheiros querem inundar as cavernas para estabilizar o fluxo isso vai cessar as erupções e talvez nos proporcione colheitas maiores mas também destruirá o músculo das cavernas que usamos como sedativo leve nós certamente preferimos a ideia de perfurar um poço artesiano para reduzir a pressão as erupções continuaram... mano esses caras aqui são os caras que fornecem a porcaria da comida para mim não posso zoar com esses caras aqui vou perfurar outro poço artesiano e o poço artesiano foi desbloqueado chegou lá em algum lugar explorar bagulha decadente as nascentes mal estão fluindo parece que de alguma forma a grande tempestade impediu a circulação da água que trazia o calor das profundezas e sem esse calor as nascentes começaram a congelar as plantas protegidas por essas fontes devem ter morrido durante a tempestade ou logo depois então os animais que costumavam se alimentar delas foram embora ou morreram com fome não há nada a fazer aqui e não achei mais nenhum lugar para ir só o inferninho né vou virar esse cara para cá mina das crianças e esse aqui eu mando para cá 21 horas 6 horas até aqui depois eu posso daqui para cá não tá bom não queria falar não mas não tá bom não acelera tem que estabelecer essa rota vai esquentar esquentando eu posso colocar esse povo de novo para ó o carvão durou dessa vez vamos lá 0 0 aí eu mando para cá de volta os 20 para o 8 ainda esse aqui consegue não ele não consegue pegar o carvão daqui ó droga mas ele consegue pegar daqui vamos põe eles aqui por enquanto vai 115% estou com bastante madeira acho que eu vou usar madeira aqui para melhorar a eficiência aqui da minha pegada de aço eu preciso de quanto de aço para melhorar o posto mesmo já dá para melhorar vamos lá vamos focar nisso aqui pesquisa parada gente doente está faltando espaço nas enfermarias eu preciso liberar os engenheiros aí que e cuida aí dos caras cuida dos caras você desce para cá agora bosque dos ossos meu deus meu deus peraí que se eu não liberar a gente para trabalhar eles não constroem aqui só constroem no horário de folga ou se estiverem disponíveis né aí está construindo nossa é demorado florar o que nós temos aqui pequenos mineiros nós entramos acontece que os corredores de mineração que vão bem abaixo do permafrost abrigam dezenas de crianças acompanhadas por alguns idosos já fragilizados as máquinas mineradoras já estão quebradas há bastante tempo agora o carvão é extraído por crianças cuja pequena estatura permite fácil acesso aos túneis as crianças se orgulham de lidar com a situação por conta própria e se recusam a sair nós podemos ajudar a melhorar suas condições de vida em troca de carvão não preciso carvão mano não preciso carvão mano vai deixar as crianças sem ajuda também é embaçado né será que vai abrir mais alguma cidade para cá eu vou indo para cá adiantando o caminho caso não abrir aí eu volto vou acelerar os prisioneiros já pedindo acampamento do náufrago relatório médico nossa equipe médica relata do acampamento do náufrago essas pessoas são trabalhadores calejados e habilidosos seus corpos carregam numerosas cicatrizes pelo trabalho em condições perigosas e às vezes até tóxicas mesmo assim elas aparentam ser surpreendentemente saudáveis embora muitas delas sofram males causados pela submissão e más condições de vida é só um relatório né só um relatório será que eu preciso de mais engenheiros nas clínicas médicas ninguém reclamou dos corpos então eu não preciso eita caramba eu tô com 280 de madeira 123 não preciso fazer pesquisa mano tá maluco aqui ó limba vamos melhorar a eficiência aqui acelera caramba pior que já vai dar a hora já mano será que se eu não não vou não não vou colocar turno de 24 horas não que não vai dar ruim aí termina aí o posto florar numerosos ossos humanos se espalham entre os tocos e as árvores congeladas a maior parte deles tem marcas de mordida provavelmente causada por animais selvagens famintos e os devem ter desenterrado procurando desesperadamente por comida vamos enterrá-los antes de partir tudo que podemos fazer por esses estranhos por esses estranhos há muito desaparecidos 32 de madeira e não libera mais lugar nenhum e vamos pra casa né acho que foi né e foi clorei tudo eu nem cheguei a fazer o terceiro grupo de de batedores e nem cheguei a pesquisar a velocidade deles né é bom saber que da próxima vez que eu tentar o cenário já já sei que eu não preciso me preocupar com a pesquisa dos batedores volta pra casa volta pra casa vamos lá eu preciso de 10 pessoas para estabelecer mais um posto aqui né 10 de mão de obra eu não tenho essa mão de obra disponível ai mano ai 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 coloca esses caras aqui coloca a 5 aqui a 2 aqui beleza a temperatura vai demorar um pouquinho ainda pra cair eu tenho o dia inteiro posso colocar mais uma lei casa do prazer ou lei do duelo lei do duelo é embaçada que pode morrer né casa do prazer a esperança cair lá levemente prostitutas podem ser empregadas no pub para abaixar ainda mais o descontentamento a esperança cairá levemente com a cara do maluco de quem tá fazendo nada errado mas também ai não né tia ai tá né vamos lá vamos meter um cemitério eu terei que construir um cemitério não por enquanto não vou colocar lei nenhuma então já vou lá as tiazinha ainda não mano acelera pra eu melhorar agora a situação eu preciso construir uma construa a rota segura tá eu tenho que ir aqui melhorou a benevolência vamos comunicar com os prisioneiros quero mais trabalhadores thank you obrigado manda cincão ai e ai eu posso comunicar de novo e pedir mais thank you mais uma mais uma ah não beleza vai mandar dezão pra mim se eu mandar mais coisas eu melhor beleza eu vou mandar pra esses caras aqui porque eles estão mandando trabalhador gostei nossa alta comunicar esqueci da comida precisamos de muita comida precisamos de muita comida dá pra pedir mais alguma coisa não eu tenho que construir a rota né aqui ó mais eu tenho que expor ixi setenta de aço mano é muito caro ah socorro ok acelera a temperatura vai cair de novo mas acho que até lá eu já fiz a pesquisa dos queimadores vai me ajudar muito com a eficiência do meu carvão quatro amputados aí vai trabalhar meu povo trabalhar que negócio aqui é louco tá acabando minha madeira já e não esquece que eu só tenho isso aqui ó podia até começar deixar só uns dois aqui né os dois aqui pegando madeira aí queimadores avançados vamos lá o que que esse cara quer estamos realmente gratos por todo o trabalho e suprimento fornecido por vocês entretanto gostaríamos de pedir você resolvesse uma questão e pedir faltou um uma coisa aqui né uma questão as pessoas estão perturbadas com os nossos mortos cujos corpos congelados era lá mano que os caras estavam são preservados para compostagem eles querem construir um cemitério para enterrá-los como nos velhos tempos este não é o nosso costume nós queremos respeitar o desejo dos nossos mortos mano esses caras aqui eu não posso zoar eles serem retornados ao ciclo da vida e não ficarem confinados para sempre no permafrost você vai nos ajudar a construir um fosso de compostagem para eles é vamos construir o fosso despedir tá bom ok ok então minha madeira travou já por excesso né vai entrar mais madeira aqui eu preciso do que preciso de mais gente no carvão 18 disponível deixa clicar aqui alô não consigo clicar aqui mano peraí acho que eu galera esse cara quer equipamento do náufrago sabemos que você tem seus próprios problemas mas nós não temos a quem recorrer uma doença está se espalhando entre os nossos e alguns morrerão se não receberem ajuda médica e não podemos fornecer concordar em tratá-los eles se arriscarão a viajar até o seu assentamento em troca eles estão dispostos a ficar beleza beleza ótimos trabalhadores darão seu máximo assim que estiverem recuperados por os dois de quarentena nós vamos curá-los a gente tem um poder de cura bom aqui nessa base aqui está bacana nesse quesito aí melhorei as eficiências vou melhorar a eficiência agora do calefator ou vou melhorar a minha pegada de as casas também seria interessante dar uma melhorada né isolamento de cozinha essa pesquisa é rápida essa pesquisa é rápida é preciso melhorar as coisas aí referentes à temperatura porque posso ficar arriscando não pera melhorou bastante minha eficiência do carvão o que eu preciso fazer para esses caras aqui agora vamos lá eu preciso construir envia equipe de construção para construir acampamentos na rota segura pontos termais onde é que eu faço isso preparo de infraestrutura porto fossa de compostagem beleza isso aqui eu vou fazer poço artesiano setentão de aço preparo de infraestrutura de braços dados 3 peraí onde eu construo peraí envia equipe de construção para construir acampamentos na rota segura a equipe de construção são esses caras aqui né equipe de construção primeiro eu tenho que criar eles de onde eu mando eles ah são 3 dessa ah Marcelo aí você se lascou agora hein mano 75 de aço não não vai dar aí não vai dar pô eu não tenho mais lugar para explorar então eu posso desfazer essa equipe aqui né vai me dar 40 de madeira e 5 de para demandar o time e recuperar os recursos ok e agora hein construa um entreposto comercial nas minas das crianças ah mano as crianças acho que não vai rolar não hein acho que é as crianças acho que não vai rolar esse poço aqui para pegar mais carvão acelera os batedores chegaram com mais comida tenho bastante comida agora comida com mais problema os corpos não enterrados ah reclamaram né demorou mas reclamaram cemitério construiu o cemitério alô cemitério precisa esquentar o cemitério não né colhe aqui limba tem ninguém disposto a trabalhar acelera o povo está ficando doente vai cair a temperatura de novo mas dessa vez eu estou um pouco mais preparado eu devia ter melhorado os calefatores né para eu poder trabalhar na mina nessa temperatura os caras chegaram aqui posso debandar eles também beleza o recurso extrapola né extrapola só não entra mais recurso mas ele fica extrapolado ali vamos zerar aqui esses trabalhadores e vou zerar esses trabalhadores aqui também porque vai cair a temperatura demais aqui agora infelizmente vou ter que fazer a pesquisa dos calefator melhorado e tem um sem casa mais casas barracão direto já garanti aqui as habitações e tentar enviar mais coisas já terminei de vasculhar o deserto inteiro tem que esperar o contato de Nova Londres agora eu já enviei equipe de construção na rota e dei uma né nossa mano entreposto das crianças providenciei local de descanso para os mortos tá isso eu já estou fazendo ok vamos para os prisioneiros aqui ajude no acesso do depósito de carvão é muito aço os cara pede mano melhora o aquecimento 150 de carvão e 50 de aço tem 22 pessoas doentes eu estou mandando isso tudo aqui e eles estão mandando madeira de volta né eu tenho que começar a gastar essa madeira aqui não posso fazer nenhum desses porque eu não tenho aço eu estou com 22 pessoas doente aqui a temperatura está muito baixo dá para aquecer dá para aquecer cemitério estabelecido muito bom aqui não precisa aquecer tem gente aqui mano é o cemitério é o cemitério acho que precisava de aquecimento né pessoal vai congelar lá aqui não tem ninguém vamos ligar essas paradas aqui né já que eu tenho o carvão para manter o troço funcionando agora hub já está ligado mas não tem ninguém trabalhando eu preciso de mais gente nos postos médicos então tem que liberar engenheiros aqui é a cozinha Zé Ruela é aqui ó frio para ligar aquecimento eu ainda tenho essa casa de cuidados aqui vai me ajudar depois beleza mas por enquanto é só finalizar esse episódio por aqui só construir as ruas a gente se vê no próximo episódio valeu e falou tchau